Olá observadores, bem-vindos a mais um episódio do Observaí, o podcast semanal do Observatório Nacional de Segurança Viária. Eu sou Rodrigo Ribeiro, Red de Marte e Redes aqui do Observatório. Eu sou Paulo Guimarães, CEO do Observatório. Eu sou Pedro Borges, Red de Mobilidade Segura do Observatório. Eu, Valdir Wilson dos Santos, da Polícia Rodoviária Federal. É isso, estamos hoje, já se antecipou. Polícia é da prioridade. Eu pedi para o Valdir Wilson se apresentar, já se apresentou, hoje estamos aqui com a presença dele, que vai nos ajudar aqui no episódio de hoje. Vamos falar muito sobre o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, que é uma grande parceira do Observatório, né Paulo? E o Valdir Wilson, a gente já se conhece há bastante tempo, é um super parceiro. Quando eu conheci o WW, o senhor era chefe da ligação de Taubaté. Taubaté, exatamente. Deu um apoio para a gente aqui em umas ações emergenciais que a gente precisou fazer aqui. Eu era secretário de mobilidade à época. Então, desde lá, a gente desenvolveu essa amizade, essa parceria, o cara super integrado aqui com a cidade também, com os assuntos de segurança viária. É um prazer te receber aqui. Prazer é todo nosso. Já queria que você contasse um pouquinho da sua história. Como é que você foi parar na PRF? Opa, na PRF eu sou da turma de 94, fiz 29 anos agora em julho, né? Foi ano também que a PRF fez 95 anos de existência. Então, assim, desde 94 já passei por diversos setores dentro da Polícia Rodoviária Federal de gestão e, principalmente, no estado de São Paulo, sou instrutor do departamento. Hoje, nós temos uma universidade da Polícia Rodoviária Federal, uma universidade corporativa que fica em Santa Catarina, em Florianópolis. Nós desenvolvemos vários trabalhos por lá também. O nosso departamento em Brasília, né? Também nós sempre estamos lá trabalhando os nossos manuais, né? Ajudando, inclusive, na construção de um trânsito melhor junto ao CONTRAN, com representantes nossos, né? E junto ao SENATRAN também, sempre demos, assim, um apoio no que é necessário em prol da segurança viária. Então, assim, a caminhada minha aqui na Polícia Rodoviária Federal, estou passando por diversas vezes pela gestão e até mesmo, né? Trabalhando na área operacional da Polícia Rodoviária Federal e sempre, assim, em todos os enfoques e todas as distribuições que a Polícia Rodoviária Federal tem hoje, que é, além de segurança viária também, relacionada à segurança pública de modo geral. A gente pode dizer que, dentro desse grande rol, a Polícia Rodoviária Federal é uma super polícia. Meio que a área de vocês, né? São as rodovias federais e tudo que está dentro da rodovia federal é responsabilidade de vocês, tanto para a segurança viária quanto segurança pública também. Exato, exato. A Polícia Rodoviária Federal, ela é uma polícia da União, né? Então, nós temos, assim, as competências nas rodovias e estradas federais e em todo o território nacional. E essa semana a gente participou, a convite da Polícia Rodoviária Federal, numa reunião lá na sede, em Brasília, numa tratativa de uma preocupação que a polícia está com relação ao transporte escolar. Eu acho que a gente ficou todo mundo chocado com aquela tragédia do ônibus do Corinthians, e o transporte escolar tem um diferencial, vamos dizer assim, porque um transporte clandestino escolar, você está com um monte de menor ali dentro do veículo. Então, foi uma reunião para a gente conversar um pouco sobre como proceder, como é que a gente garante a mobilidade, que esses menores cheguem no seu destino, mas de forma segura. Então, nós pensamos muito nisso, tanto é que nós fazemos inserções via live com o nosso efetivo, até mesmo para treinar o nosso efetivo, para um olhar mais apurado para esse tipo de fiscalização, principalmente do transporte escolar, na época de retorno de férias, geralmente no começo do ano, no meio do ano, é bem voltado para esse ponto, justamente para que não aconteça um acidente de trânsito envolvendo crianças, principalmente porque esse tipo de transporte é regulamentado. E ele, por ser regulamentado, ele precisa, o condutor dele precisa estar apto a fazer esse transporte, inclusive com um curso específico para esse tipo de transporte, né, que vai trazer mais segurança na sua condução, uma segurança mais defensiva no trânsito. E sabendo, né, que muitas vezes menores também, isso chama muita atenção, porque se o clandestino estiver trabalhando, ele além de trabalhar sem todas as condições de segurança para o acolhimento, num caso de sinistro de trânsito, para esses menores, o próprio condutor também não está apto a fazer esse tipo de transporte. Então a gente fala, ah, sempre procure, porque às vezes é a competência, muitas vezes municipal, mas o regramento, ele é nacional. Entendi. E outra coisa muito interessante, né, é a Universidade Corporativa da PRF, que fica lá no sul, e que agora vocês fizeram o treinamento dos agentes municipais, né, teve uma rodada aí em parceria com a Senatran. Eu, inclusive, participei, foi um projeto entre a Polícia Rodoviária Federal e a própria Senatran, né, que foi fomentar aos agentes de trânsito de todo o país, né, multiplicadores. Multiplicadores para levar, que a gente não consegue estar em todos os lugares e nem consegue movimentar todos os agentes de trânsito do país para um local apenas, né. Então nós fizemos partes em EAD e partes foram relacionadas ao ensino, o ensino presencial. E isso foi dividido e foi um sucesso. A gente tem o feedback disso com vários agentes de trânsito do país inteiro, falando que foi um momento, assim, de muito trabalho, mas e muita instrução, muito conhecimento. A polícia fez esse trabalho, né, desenvolveu todo o projeto, a Polícia Rodoviária Federal desenvolveu todo esse projeto, apresentou o Senatran e o Senatran aprovou esse projeto e isso para nós foi uma parceria, assim, de grande ganho dentro da segurança viária. É muito legal. E lá na parte prática, contempla também as questões de abordagem, de condutores, como é que para um veículo, é uma parte bem prática mesmo, esse que foi presencial? Sim, existe essa parte mais prática, né, inclusive outros instrutores de outras áreas também, para tratar desse assunto. Mas o que nós tínhamos de maior potencial nesse ponto era o treinamento mesmo desse agente de trânsito para que ele fosse um multiplicador, inclusive com as mudanças legislativas que a gente já via muito recente. Para esse ano ainda tivemos muito mais, né. Nós tivemos aí num período muito curto mais de 100 resoluções vindas tanto consolidadas, onde a Polícia Rodoviária Federal trabalhou em cima de várias resoluções dessas, inclusive do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, e isso passou pelas câmeras sistemáticas e hoje é uma ferramenta de qualquer agente de trânsito. Qualquer agente de trânsito tem que estar com esse IBFT debaixo do braço, que ele vai estar dentro da legislação e cumprindo todas as etapas ali da fiscalização. Legal. E o Pedro, né, o Pedro está aqui com a gente, Pedro, cuidando da parte técnica do observatório, a parte de estudos, pesquisas, e uma das missões do Pedro é, a gente brinca aqui, que é organizar o bando de dados. Ele ainda não tem os bancos de dados, ele tem um bando de dados aí. E, Pedro, qual que é a maior facilidade e dificuldade quando você está mexendo com os bancos de dados, como é que está o banco da PRF? Eu vou focar no banco da PRF. Eu acredito que a baixa de dados da PRF atualmente é a mais completa do Brasil. Então, ali no boletim dele, você consegue ver os três fatores do sinistro de trânsito, que é o fator veículo. Então, os dados dos veículos envolvidos nos acidentes são muito bons. O fator humano, então você tem ali se a pessoa, se a vitina é um condutor ou não, qual que é a idade, qual que é o sexo. E também o fator ambiente, que para mim, pensando assim como análise espacial do sinistro, tem as coordenadas, que a partir das coordenadas você consegue tirar tudo o resto. Então, com a hora do dia com a coordenada, você consegue descobrir quais eram as condições meteorológicas, em qual pista aconteceu, em qual rodovia, e assim você consegue investigar melhor as ocorrências. A maior dificuldade, eu acho que é a dificuldade de todo o Big Data, porque você tem muitos dados ali disponíveis. Eu acho que da última vez que eu vi, entre 2007 e atualmente, tinham mais de 2 milhões de ocorrências, na base de ocorrências, e mais de 4 milhões de pessoas envolvidas na base de vítimas. Então, é bastante coisa para analisar. E como é que a PRV usa esses milhões de informações aí? Como é que vocês têm trabalhado? Então, com o passar dos anos, lógico, a gente trabalha em cima de estatísticas, e muitas vezes a estatística nos critica, ela vai fazer uma crítica sobre o trabalho da Polícia Rodoviária Federal e nós vamos analisar, fazer um planejamento em cima disso. Hoje, as nossas estatísticas são em tempo real. Nesse exato momento, eu abrindo o sistema, eu consigo verificar como que está a situação em qualquer lugar do país, ou até mesmo apenas aqui na minha localidade, onde eu queira verificar onde que está tendo o maior número de ocorrências e o que eu devo fazer. Praticamente, eu vou conseguir gerenciar o que eu devo fazer nesse local para que se reduza os números de acidentes, de lesões e até mesmo de mortes nesse local. Legal. Então, a estatística, ela é o direcionador diário do trabalho operacional dos agentes? Exatamente. Tanto é que o nosso planejamento, eu faço um planejamento para um mês, mas pode ser que em 15 dias eu tenha que rever esse planejamento e fazer um novo planejamento para que ele se adeque e consiga os resultados que nós teremos. Então, hoje, praticamente, nós trabalhamos como se fosse uma empresa, um business mesmo, para que nós possamos trabalhar o gerenciamento de tudo que a Polícia Rodoviária tem como competência e trabalhar em cima dos resultados que nós temos hoje, que é em tempo real. E o que a gente tem de novidade aí pela frente, falando de tecnologia, de técnicas de fiscalização? A gente teve um evento junto há uns dias atrás, o Rodovias do Futuro, né? Isso. E a gente teve um pouquinho do olhar, assim, de visão de futuro, o que está acontecendo e tal. Então, lá para a PRF, em termos de equipamentos, de recursos, o que está por vir aí? O que é um negócio assim que você fala, ó, esse aqui é um negócio show de bola? Então, nós temos grupos dentro da PRF, inclusive das diretorias de operações, de segurança viária, que eles trabalham em cima realmente de ver o que facilita na vida do policial, na vida da Polícia Rodoviária Federal e também dos administrados, de todo o usuário que utiliza da Rodovia Federal, para que tenha um trânsito mais seguro. Então, assim, o dia a dia da PRF é também buscar essas tecnologias para que facilite esse trabalho, né? E faça uma entrega para a sociedade de maior segurança. Então, lógico que quando nós saímos para fazer uma viagem, nós pensamos sempre na segurança, fazer aquela viagem, chegar muito bem no local, né? Seja uma viagem a trabalho, seja uma viagem de férias, né? De lazer. E então, a gente sempre pensa nisso. Ninguém pensa que vai sair numa viagem e vai se acidentar no meio do caminho. Não é esse o pensamento. Mas a cultura do nosso território, do Brasil, ele tende a mudar durante o tempo. Nós já vemos, já estamos vendo hoje, né? Que a legislação nossa, ela está se adequando à maior perfeição. Não vai conseguir a perfeição, mas ela tenta ser perfeccionista no ponto de segurança. No ponto de segurança do usuário da rodovia. Dos usuários que usam todas as vias terrestres dentro do território nacional. Então, isso é importante. A busca dessas tecnologias, ela vem trazer, muitas vezes, os meus esforços pessoais, eles podem ser direcionados para uma coisa mais importante do que, por exemplo, eu ter um policial fazendo uma fiscalização de velocidade in loco, né? Então, esse policial, ele pode estar em algum ponto de interesse da Polícia Rodoviária Federal, que seja um ponto crítico, trabalhando outra vertente, né? Enquanto os equipamentos da rodovia, instalados na rodovia, conseguem fazer essa fiscalização de modo sistêmico, né? Ao invés de ser bem manual, bem pessoal, tendo que ter um policial para fazer isso. A gente busca muito isso. Hoje, o monitoramento que nós temos, né? Trabalhar com monitoramento, você consegue elencar onde nós estamos tendo, assim, um volume diário médio de veículos muito maior no dia a dia, né? Então, a gente consegue atacar aquele ponto. Olha, nós precisamos disso. Só que não é só fiscalização, né? A gente há pouco estava comentando, né? Não é só fiscalização, como disse no boletim de ocorrência, que você tem veículo, pessoas e o cenário onde ocorreu esse sinistro de trânsito, mas nós podemos também elevar mais esse nível ainda. Elevar de tal forma que nós queremos, nós temos que saber que aquele local necessita de uma intervenção de infraestrutura. Nós temos que saber, naquele local, que ele necessita, muitas vezes, nos acidentes que acontecem em determinados pontos, saber de que forma que essas vítimas que podem ocorrer, elas vão ser atendidas. Então, nós não podemos desguarnecer de maneira alguma da sinalização e também dos atendimentos que nós temos hoje em rodovias concessionadas, sem abrir mão da segurança e do atendimento dessa pessoa que está lesionada, né? Porque, muitas vezes, aqueles minutos ou aquela hora daquele acidente ali pode ser crucial para que a vida permaneça, né? Que não haja uma morte naquele local de acidente. Então, a gente tem uma preocupação muito grande também. A preocupação muito grande é o olhar quanto a isso. Porque nós já tivemos contratos de rodovias concessionadas, que isso é muito sério, que previa médicos em todas as ambulâncias, todos os locais de atendimento. Hoje, não. Hoje, trabalha com médico regulador, onde não vai um médico no local do acidente, praticamente todas as vítimas são encaminhadas para algum hospital da região. Então, antes, muitas vezes, isso já era feito atendimento na rodovia. Então, eu acho isso muito grave. É você desguarnecer uma parte importante desse ciclo completo que nós temos que agir, né? E um prau não sei de qual fonte, porque não é para preservar a vida. E eu acho que tocou num ponto interessante, porque o atendimento às vítimas é um pilar do Pena Trans, que é o nosso plano nacional. Exato. E a gente está andando para trás, pelo que você está me falando. A gente andou para trás, né? Porque o pronto atendimento, aquele atendimento pré-hospitalar, a chegada rápida, o cuidado criterioso com aquela vítima no primeiro momento, é a diferença entre a vida e a morte. E um exemplo que até a gente usou no podcast da semana passada, falando ali da tragédia do ônibus do Corinthians, é que como era uma viagem regular, você não tinha lista de passageiros. Exato. Então, quando a unidade de resgate se desloca para o local, ela vai às cegas. Isso é um problema, né? Não sabe quem você vai encontrar. Porque muitas vezes a gente consegue acompanhar, a gente também trabalha em conjunto com a NTT, com o próprio DENIT. Então, quer dizer, todos os órgãos envolvidos em todo esse cenário, nós estamos envolvidos até mesmo com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, todos os órgãos, prefeituras, a gente tenta estreitar esses laços, inclusive oferecendo o sistema da PRF de forma gratuita, para que qualquer órgão que necessite, né? Hoje nós temos aí mais ou menos umas 1.500 prefeituras cadastradas com a PRF, que utilizam o sistema da PRF para atendimento de ocorrências, por exemplo. Ah, que legal. Então, assim, no país. Então, assim, nós temos, só que a gente tem que trabalhar muito, quando nós falamos de tecnologia, até mesmo para a gente conseguir esse atendimento da forma que a própria PRF atende. Então, a gente já vem trabalhando nisso. E olha que interessante também, eu já fui procurado por determinados órgãos, até mesmo para apresentar o boletim de ocorrência da Polícia Federal, da Polícia Federal de uma forma mais clara para o pessoal da ABNT, para que se fizesse do boletim da PRF uma norma técnica brasileira a respeito do boletim de que forma que tem que ter os dados compilados em boletim de ocorrência, né? Isso foi um trabalho que até com nossos boletins de ocorrência de sinistros, hoje ele é um L-PAT, né? A gente chama de L-PAT porque ele é um laudo pericial, assim, entendeu? É um laudo pericial. E nós inserimos, conseguimos inserir isso no CTB. Agora, nas atribuições da PRF, lá no artigo 20, lá no finalzinho, você vai ver que é uma atribuição da PRF fazer a perícia administrativa do sinistro de trânsito. Ah, eu não sabia, não tinha acompanhado essa alteração. E por que nós conseguimos isso? Isso foi um trabalho legislativo muito grande. até as pessoas compreenderem quem decide compreender que isso seria necessário, uma evolução, porque nós temos, por exemplo, a aeronáutica. Se é um acidente aéreo, a perícia administrativa é feita por quem? Pelo órgão responsável da aeronáutica que vai investigar aquele acidente. Isso não quer dizer que está tirando atribuição da polícia técnica científica de fazer a perícia criminal, você entendeu? É uma perícia administrativa. Não é uma fonte. Isso hoje está no CTB, está ali no artigo 20, lá no finalzinho, você já vai ver que está inserido o nosso laudo pericial dos... Lá está ainda como sinistro de trânsito, mas o nosso laudo pericial ainda vai sofrer algumas mudanças, que ainda fala de acidentes e acidentabilidade. E é difícil a gente se acostumar com a palavra, né? Quebra, vai ser... Mas logo, logo a gente se acostuma, né? Eu falei, hoje cedo eu estava na rádio, eu estava nesses acidentes sinistros, faz 30 anos que a gente fala desse jeito, até a gente acostumar a falar. Mas para a gente encerrar essa primeira parte aqui, eu queria que você contasse dessa sua carreira aí, 30 anos na PRF, uma ocorrência assim que foi a mais significativa, uma coisa que te chamou a atenção, que te marcou... Bom, eu tive várias ocorrências que marcaram bastante, né? Mas realmente as ocorrências das quais eu sendo o primeiro a chegar no local de acidente e me deparar com uma criança menor de 4 anos de idade, né? Que foi arremessada fora do veículo. E eu tive o desprazer de no mesmo dia, que era dia 12 de outubro, de há uns 10 anos atrás, né? De dois acidentes que ocorreram e que crianças foram arremessadas fora do veículo com óbito. No dia da criança? No dia da criança, no dia da padroeira, o pessoal... Até arrepia. Uma das pessoas tinha ido, inclusive, a visita ao Santuário Nacional na nossa região. Então são coisas que marcam, né? Que a gente fica pensando. E assim, e você vê depois pais, os familiares falando, por que eu não coloquei, ele não queria usar o cinto, a cadeirinha, queria ficar solto, por que perturba isso e aquilo. E quer dizer, a gente tem até uma missão também como pai, independente de qualquer coisa, você não pode ver o lado ruim de tudo isso. Você tem que ver o lado bom, exatamente o que pode acontecer. Quantas e quantas também tragédias foram evitadas com o uso do bebê conforto ou da cadeirinha que a PRF tem registrado. Muitos, muitos, que veículos capotam e tudo mais, e a criança sai ilesa desses acidentes. Então é sinal que funciona. E a gente que é pai, né, W? Eu fico imaginando a carga de culpa que um pai leva quando perde um filho de 4 anos porque não colocou ele na cadeirinha. É, destrói a vida do cara. E a gente até diz, né, que é até impossível você criminalizar uma atitude dessa, né, pra quem perde um filho, por exemplo, não tem como você criminalizar algo disso. Porque o bem maior dele já se foi o bem, que eu digo assim, o bem é a vida, né, se esvaiu ali devido a uma... que pode ser por imprudência, imperícia, né, ou até mesmo negligência, né, da pessoa. É muito triste. Inclusive, no Mar Amarelo, a PRF foi uma das condecoradas, né, por conta das ações, e o vídeo que foi apresentado lá no dia do Destaques era um vídeo contando sobre uma ocorrência de uma criança que faleceu também num sinistro. Então, e nós temos casos, nós temos casos de policiais, assim porque a gente usa muito isso como um fomento de educação de trânsito, né, então tem casos de policiais que abordaram o veículo, fizeram a notificação porque a criança estava sem... existia o bebê conforto, ou seja, a cadeirinha, que era uma criança menor, mas ela menor de sete anos e meio, usando a cadeirinha, que não estava usando a cadeirinha, e depois colocou a cadeirinha e saiu dali cinco quilômetros depois, a própria equipe foi atender uma ocorrência, um sinistro de trânsito com essa pessoa e a criança ilesa. E o pai falando, ó, agradeço você por ter me multado, né, na verdade era uma notificação, mas ter me multado e... porque o meu filho não estaria, talvez o meu filho não estaria vivo agora. É, e o que a gente busca com a fiscalização é justamente isso, né, a fiscalização ela tem um efeito educativo e não arrecadatório. Até porque você não pode depender do dinheiro das multas, né, o órgão de trânsito não sobrevive. Não, não de jeito nenhum. Ele ajuda porque é uma forma do infrator retribuir à sociedade, porque esse dinheiro acaba virando uma melhoria no trânsito, mas o principal efeito e função de uma fiscalização é esse efeito educativo. É interessante isso também, que é para que todos tenham conhecimento também, a PRF, tanto é que ela não trabalha na arrecadação, que nenhum indicador de esforço nosso diz respeito à notificação e multas de trânsito, mesmo porque as multas de trânsito da PRF vão tudo para uma ponta única e a PRF já tem determinado, né, na lei orçamentária o que ela vai gastar naquele ano, né, podendo ter algum implemento, né, devido a algumas ações que podem surgir inopinadamente durante o percurso. Mas a gente já tem o nosso orçamento já preparado para o ano vigente, né, então não tem essa arrecadação, não interfere em nada o trabalho da Polícia Federal. É, o trabalho é para salvar a vida mesmo. Exato. Eu queria só aproveitar o assunto fiscalização, a gente estava conversando em off aqui sobre o projeto ou intenção da fiscalização da velocidade média. Tem uma influência total, né, principalmente nas rodovias, não sei se vocês querem falar um pouquinho sobre isso também. A gente está com uma ação de inbox, né, várias entidades envolvidas, para a gente alterar o código de trânsito e permitir a fiscalização de velocidade por velocidade média. Exato. E aí eu sei que vocês têm um trabalho também em cima disso, conhecem bem o assunto. Tem, nós temos algum trabalho já desenvolvendo, mas é mais educacional, né, mas é aquele que você não notifica, não faz nada, é apenas aborda e fala que naquele percurso você desenvolveu uma velocidade acima do permitido, né, quer dizer, descumpriu toda a sinalização de velocidade da rodovia para que você tome ciência, né, e também levando como educação de trânsito, que a velocidade, ela apesar de estar lá em quatro fatores em cenário nacional, né, a velocidade, ela é uma que majora muito as lesões causadas nos acidentes de trânsito. Então não adianta, e depende também do veículo, né, então não adianta você estar num veículo que tem airbag e tudo mais, dependendo da sua velocidade, isso não vai te ajudar em nada. Não vai ter efeito nenhum. Não vai ter efeito nenhum, né, no caso de colisão, realmente, as colisões traseiras aqui na nossa região é muito comum, mas aquelas colisões também que são comuns frontais, elas são muito mais majoradas ainda, né, então não adianta você ter um carro super luxo, né, com todos os itens, que vamos dizer assim, que hoje é a tecnologia embarcada, que os veículos vêm, tanto é que eu falo ainda nisso, né, que a gente debate muito sobre isso, porque as montadoras também, elas têm um papel importante, porque toda vez que um item desse deixa de ser, deixa de ser um item de luxo e passa a ser um item de segurança, como a airbag, a ABS, né, como aconteceu desde 2014, né, entrando em vigor ali dos veículos consolidos a partir de 2015, praticamente, acredito que seja nesse período, então você vê que isso já diminui o número de lesões no caso de acidente de trânsito, mas a velocidade, ela é um fator preponderante, então se a gente conseguisse na legislação algo que trouxesse essa premissa da velocidade média, né, já foi tentado em São Paulo mesmo, quando houve as mudanças de velocidades, entra na marginal mesmo, já foi tentado em São Paulo dessa forma, e eles notificavam as pessoas, né, apenas uma cartinha de aviso, eu digo também assim, de forma educativa, e as pessoas se sentiam constrangidas com isso, e judicialmente foi determinado que não se fizesse mais, né. Olha só a que ponto chega, né, você não pode se enganar, você tenta fazer algo educativo, preservar a vida das pessoas, e ainda tem um Ministério Público, ainda que... Mas a velocidade média, eu acredito... Não, ele fez, na verdade, ele fez o papel dele em cima de pessoas que se sentiram... Que denunciaram. Que denunciaram, né, então, é lógico que o ente estatal, o ente de controle, ele é necessário também, ele também nos ajuda muito quando nós precisamos, né. Então, assim, eu vejo que a criticidade ali desse assunto é o próprio ser humano, no próprio, é a cultura que nós temos ainda no país, que não se levou ainda ao nível de saber que eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que seguir as regras de trânsito, e tentar ficar longe de quem não está seguindo, né. E essa turma que faz barulho é a minoria, né. Isso que é o mais difícil, que é a minoria. A gente tinha uma estatística aqui, em São José, vou tentar lembrar agora, mas 85% da frota registrada não tomava nenhuma multa durante o ano. Menos de 1% tomava 3 ou mais multas durante o ano. E é justamente essa parcelinha que fica fazendo barulho, né. É, que não concorda com isso, né. Não concorda, fala que é fábrica de multas, sempre essa história, é sempre essa aí. Mas isso a gente vai desmistificando com o tempo, né. E também eu posso, eu posso também dizer pra você, assim, que a velocidade média, essa situação de você ter uma nova tecnologia, trabalhando em prol, né, vai fazer com que o trânsito se torne mais seguro naquela região onde ele também vai ser aplicado. Você pode aplicar, por exemplo, uma rodovia Presidente Dutra de São Paulo ao Rio de Janeiro. Então, por exemplo, qual é a velocidade média que você vai chegar? Ah, você vai demorar 5 horas de viagem, e se você aumentar essa velocidade, eu tô dizendo, se você for passando por todos os radares da 130, 140, sempre sem observar essa velocidade, você vai chegar lá 15 minutos depois. Então, é assim, na verdade, o risco é muito grande pela diferença que você vai ter, é uma lei da física, é que a pessoa não sabe, e às vezes ela acha que acelerando ali mais 10, 15 quilômetros, ela pode chegar mais rápido, mas chega mais rápido muito pouco pelo risco que ela passa. A gente fez um estudo na área urbana de Curitiba pra fazer uma simulação, né? O que que aconteceria? Quanto tempo as pessoas perderiam se você reduzisse de 60 pra 50 quilômetros por hora? Porque sempre é uma polêmica, vai travar o trânsito e tal, no dia inteiro, no dia inteiro, você circulando pra cidade, dá 28 segundos de diferença. Então, não é nada, né? É a mesma coisa, pegar uma viagem daqui, você vai que nem um louco daqui até no Rio de Janeiro pra ganhar 15 minutos, 20 minutos no máximo, né? Mas alguns países da Europa aplicou exatamente isso na velocidade média utilizada na sinalização de trânsito. Diminuindo, por exemplo, 5 quilômetros, chegou a reduzir cerca de 30% dos acidentes. Então, com a fiscalização efetiva, né? Mas diminuindo esse valor de 60 pra 55 quilômetros por hora, 5 quilômetros já reduz 30%. Então, existem estudos a respeito aí. Inclusive, alguns estudos estão, né? Você pode encontrar aí no Google Academic, né? Algumas coisas a respeito desse assunto aí, que é bem interessante. Bem interessante. Velocidade é o nosso foco. É, é o nosso foco. A gente tá se preparando pra 2024 e pra cima da velocidade, né, Pedro? Só pra fechar, a gente tava dando uma olhada antes aqui nos números da PRF, que estão disponíveis, né? Pra gente dar uma olhada. Nesse ano, só nesse ano, foram 38 mil sinistros, 3.219 óbitos, mais de 33 mil ferimentos, pessoas que tiveram ferimentos leves, mais de 10 mil graves. As principais ocorrências aí na BR-101 e 116. Os dias da semana, domingo e sábado. Os tipos e causas, colisão traseira, imagino, né? Pelo perfil da... Exato. Da via. A causa, reação tardia ou ineficiente do condutor. Então, aí a desatenção, né? Ou às vezes a desatenção, ou tá muito rápido, não concentrava uma velocidade acima do permitido, ele não consegue frear a tempo. Um dado que é legal são as ocorrências criminais, pouca gente sabe, né? Que tem essa função também da PRF. É o custo estimado de apreensão mais de 9, quase 10 bi. 10 bi, né? De apreensões? E aí drogas e armas de fogo, e aí um dado de região, região sul, é ali a que domina esses índices criminais. Por causa de fronteira? É, não que o crime aconteça lá, porque o crime, ele é itinerante. Ele, na verdade, sai de lá e passa por todos esses estados aqui, sobe pro Nordeste, assim mesmo que nós temos uma fronteira seca muito grande com outros países. Então, nós temos problemas em vários locais. Hoje, também, a nossa preocupação da PRF é a preocupação do governo federal, o Ministério da Justiça também tem trazido pra PRF também alguns planejamentos em relação ao bioma, em relação a Amazonas, né? Então, nós temos lá pessoal nosso trabalhando lá também, né? É unindo forças com a Polícia Federal, com o IBAMA, né? Trabalhando em prol disso também. Então, você vê que a criminalidade, ela acontece no país inteiro. Nós temos aqui também índices nossos, né? Que esse daí é o cenário nacional, é o cenário nacional, mas, por exemplo, quando você fala de sinistro de trânsito, aqui os índices nossos começam, é o maior dia de pico nosso, é o domingo, a segunda e a quinta-feira. Aqui muda um pouquinho do cenário nacional, é que esse aí é o cenário nacional. Então, ele cobre todo. Na nossa região, só aqui, nessa região onde nós estamos hoje, você pega os dias, você vai verificar que o dia é domingo, segunda e quinta-feira, são os dias maiores e dá para saber o porquê o domingo, né? O domingo porque nós temos aqui Litoral Norte, nós temos Serra da Mantiqueira, nós temos o Santuário Nacional, nós temos Canção Nova em Cachoeira Paulista, que também é o turismo religioso. A gente não pode esquecer disso, que é o que traonera muito para nós aqui o trabalho dessa região aqui tão importante. Nesse caso aí, então, o domingo é o retorno, né? Geralmente, a gente tem até os horários também. É o retorno após, as 17 horas começa. A gente tem lá os índices de acidentes e lesões graves, às vezes, no acidente próximo. E você falou, para finalizar essa parte que você falou de turismo religioso, o PRF deve entrar em desespero no 12 de outubro, né? Porque a quantidade de peregrinos andando a pé pela rodovia e muitas vezes sem os cuidados necessários, é a data que mais dá trabalho para vocês? Olha, nós estamos hoje, com a atual gestão, nós estamos hoje no calendário nacional. Hoje virou um calendário nacional para nós aqui. Nós tivemos alguns policiais nossos que foram, inclusive, para a Espanha e Portugal, fizeram todo aquele trabalho que é feito entre Portugal e Espanha. Ah, no caminho de Santiago? No caminho de Santiago. Eles fizeram todo esse caminho e trabalharam lá com os policiais lá para saber como que eles trabalham nessa região para que não é tão igual assim, mas algumas vezes vão dizer assim, a particularidade deles, algumas coisas a gente consegue aplicar aqui. e hoje isso aqui é um turismo religioso também. Talvez não com a mesma incidência que existe lá, mas aqui a gente chega a ter 60 mil pessoas que durante esse período passam a pé aqui pela nossa região. Então, assim, andando pela rodovia, as margens da rodovia, na área lindeira da rodovia, mas passando pela rodovia Presidente Dutra. Então, o trabalho da PRF, o foco da PRF nesse trabalho é justamente o que aconteceu no ano passado. Aplicando tudo isso, fazendo a própria PRF, criou o aplicativo do peregrino, para a gente conseguir monitorar quantos estão andando, quem tem celular que está andando na rodovia, você saber qual ponto onde está a maior massa e aplicar os esforços da PRF nesse ponto, porque nós temos problemas na rodovia também. Então, a gente acompanha isso. O ano passado, nós não tivemos nenhuma morte durante esse período até o dia 12. Olha que bom. Então, assim, com esse trabalho que a PRF fez, lógico que esse trabalho nós tivemos apoio das prefeituras, principalmente São José dos Campos, assim, foi um dos apoios que nós tivemos, inclusive, com a mobilidade, com a própria guarda municipal, da própria prefeitura, aplicando esse contingente para nos ajudar, principalmente, os pontos de apoio, que era algo que num passado não muito longe era algo que a gente não vislumbrava de maneira alguma, né, desses pontos de apoio ao Perelino, que são construídos nesse período, na semana, praticamente, ali, nos sete, oito dias ali da semana, do dia 12, e que ele desonera, inclusive, a gente leva isso, porque desonera, a gente vê que desonera os atendimentos hospitalares nas cidades. Ah, porque aqueles pequenos atendimentos, bolha no pé, tudo atendido por esses pontos de apoio, então, isso nós vimos como um ponto muito positivo, né, um ponto positivo de não se deixar que a ocorrência se extrapole ou que a ocorrência venha a, a gente está falando muito de majorar, mas majorar também esses atendimentos nos hospitais, que aí o munícipe, talvez vai ficar sem o atendimento, porque essas pessoas que estão, é, oscilante, que estão passando pela rodovia, iriam estar majorando os atendimentos nesses locais. Então, é muito interessante, então, até com isso, nós aprendemos, né, com esse apoio, é, por ser um, um local de grande, é, movimentação de veículos pesados, né, e a velocidade média da rodovia também é alta, então, a gente estuda, a gente tem vários planejamentos, a gente vai estudando, vai conversando com a concessionária, a concessionária também vai nos ajudando no que pode, na sinalização, né, a gente tem muitos problemas, é, é, que não pode fugir aos contratos, né, que, que assim, você tem uma visão de empresa, né, quando eu falo de concessionária, você tem uma visão de empresa, e óbvio, você cumprindo o contrato, você tá cumprindo o contrato, acabou, não tem, é, tudo que vem a mais é aditivo, né, então, isso aí também já era previsto, inclusive, há estudos de aditivos, até quem sabe, a gente tem uma passarela, pra esse, pra esses peregrinos que, margeando a rodovia, que é o que a gente imagina, né, Beleza, quanta curiosidade, né, você já desordenou o Paulo da curiosidade da semana dele, aqui a gente tem um quadro aqui da dica da semana e curiosidade da semana, dica com o Pedro, curiosidade com o Paulo, mas você já trouxe várias curiosidades aí, bem legais aí, da atuação da PRF, com algumas coisas que a gente nem imagina, né, o público, quem nos ouve, nos assiste, eu imagino que também não, mas já te agradecer aqui pela sua participação até aqui, pedir pra você ficar com a gente, se tiver, se sentir a vontade pra, pra comentar alguma outra coisa que a gente venha falar aqui, pra você, fica à vontade. Obrigado. Tá bom? Bom, essa semana, Paulo, agenda cheia, como sempre. Eu e minha agenda. Sempre que eu continuo falando isso, né, o pessoal já deve saber, mas, bom, o Paulo esteve em Brasília, São Paulo também, o que você foi aprontar por lá? Na verdade, a gente tá agora, e até contar isso pro Valde Wilson, porque isso aqui vai ser uma coisa interessante, uma iniciativa que a gente tá tratando aqui no Observatório, e a gente tá na fase de falar um pouco sobre essa iniciativa, e colher apoio. Então, qual que é a ideia? A gente desenvolveu, no ano passado, um processo de certificação de transportadoras, chamado Selo Mobilidade Segura, e tá indo legal, a gente começou a operar ele agora, fazer as adesões agora, esse semestre, e ele começa, efetivamente, ali, no começo do ano que vem. A ideia é que a gente certifique os processos dentro de uma transportadora, são 12 pilares, e vão desde ali do compromisso da alta gestão com relação à segurança, os equipamentos, ambiente de trabalho, enfim, ações sociais. E aí, o que a gente quer fazer agora? A gente quer se aproveitar de alguns indicadores que já são medidos nas rodovias, Então, por exemplo, as concedidas, eu acho que agora, se não me engano, todas precisam passar pelo IREP, que é um sistema de auditoria de infraestrutura. Tem a Polícia Rodoviária Federal, com as análises dos pontos críticos, a gente tem a pesquisa CNT, de qualidade das rodovias. O que a gente quer fazer? A gente quer desenvolver uma metodologia que a gente possa certificar também as rodovias. Então, essa rodada que a gente fez aí, uma rodada mais institucional, é para falar um pouco sobre essa nossa intenção. Isso vai virar um projeto de pesquisa e a ideia é que a gente consiga classificar as rodovias, não só por uma ótica ou por outra ótica, mas criar um grande indicador que a gente consiga classificar as rodovias e levar em consideração outras coisas que não são medidas. Por exemplo, a questão do atendimento hospitalar. O pré-atendimento, o atendimento pré-hospitalar e o atendimento hospitalar. Quem sofreu, for vítima aqui de um sinistro, em determinada região da rodovia, a qual a distância está a unidade de pronto-atendimento pré-hospitalar e a qual a distância está a unidade de referência de atendimento aos vítimas. Tudo isso são coisas que a gente vai querer analisar aí. E aí o Pedrão vai coordenar esse projeto aí, que é um projeto de pesquisa também. É, de pesquisa. E é uma pesquisa científica mesmo, para chegar a esse ponto todo aí. Acredito que tem bastante material aí, como ele disse, como vocês me disseram aí, então vocês não têm um bando de dados, né? Não, um bando de dados. Mais um bando de dados aí. E para essa semana, algo vale a pena? Essa semana que vem. Essa semana que vem tem um febrado, 7 de setembro. A semana... Mais trabalho para a PRF. Mais trabalho. A gente tem algumas agendas aí mais locais e tal, mas acho que agora começa, a partir da semana que vem, a grande preparação para a Semana Nacional de Trânsito, né? A gente está aí com as campanhas já colocadas e divulgadas. E agora é estimular as pessoas a falarem sobre isso, né? Como a gente fez no Maio Amarelo. Então, a partir da semana que vem, é começar os bombardeios de comunicação. Missão sua, viu? Então, está no lembrete aqui. Você leu? Aqui é o lembrete. Semana Nacional de Trânsito. É isso que eu ia falar. As campanhas já foram... Os materiais já estão disponíveis, né? Disponibilizados lá por meio do site do Observatório. Então, os interessados aí podem acessar. Rapidinho preenchem o formulário e gratuitamente conseguem baixar todos os materiais para usar na sua empresa, organização, instituição, distribuir com os amigos, familiares, os grupos de WhatsApp. Usem à vontade. Diz pá, senta o dedo, né? É, senta o dedo. Então, a PRF, ela sempre trabalha também nesse ponto aí que você está dizendo das campanhas, né? A gente, como foi até... agraciada, com o prêmio também. Mas a PRF, nós, na região, nós trabalhamos muito com as empresas também, naqueles momentos de... que eles fazem periodicamente de acidentabilidade dentro da própria empresa. O CIPAT, essa... Agora é CIPAT, mas tem agora o meio ambiente também, é CIPATMA, né? Agora já mudou ainda, né? Não, veja que é interessante. Cada época vai se adequando, né? Agora os setores são um SSMA, né? Isso. Saúde, segurança e meio ambiente. E meio ambiente, porque realmente foi tudo que você falou aí de veículos, né? De um sinistro de trânsito. Mas nós também participamos. Nós vamos lá, levamos palestras a respeito de trânsito, né? A respeito de direção defensiva. E o que mais... Sobre trânsito mesmo, que a pessoa tem curiosidade, que não aprende numa autoescola, vamos dizer assim. Porque muitas vezes a pessoa tem a curiosidade, ah, eu queria saber por que eu não posso mudar uma lâmpada do meu veículo lá. Eu tenho LED hoje, eu quero colocar LED no meu carro. O policial falou que não pode. Aí você explicar aquilo, por que que não, né? Por que aquele veículo foi feito, que tem o defletor, que aquilo vai... Pra você pode ficar bom, mas pra quem tá vindo de frente com você, é muito mais lumen sendo jogado pra frente, né? Do que o que o engenheiro pensou em iluminar suficientemente pra você. Então, assim, são essas coisas que a gente leva aí no dia a dia pra essa pessoa. Isso é um negócio, a gente brinca, né? O cara estudou, né? Tem a montadora que gastou bilhões pra desenvolver os equipamentos, aí você vai lá, compra um Neon na lojinha ali de elétrica e põe no seu carro. Na época, lá em 2001, já foi proibido o Xenon justamente por isso, né? Porque surgiu o Xenon, lógico, o veículo pra ter Xenon, ele tem determinados critérios, canhão óptico, direcionamento de luz, aquele negócio todo, e a pessoa queria colocar o Xenon no seu veículo também, né? Aí, acabava, e assim, uma lâmpada, praticamente uma lâmpada gás, né? E ela também, quando ela se quebra, dependendo da coisa, ela cria fagulha, pode ser até incendiar o veículo, não esteja preparado com isso. Então, a gente tem que ter essa atenção. Então, se quiser modificar o veículo, estuda, não tem as modificações permitidas, é regulamentada. O que você quer modificar no seu veículo é regulamentado, só que sempre ele quer o A+, e não quero só rebaixar meu veículo, eu quero colocar ele no chão. Ele quer que ele raspe, né? Ele quer que ele raspe, aí a fiscalização não chega e arruinhar, mas eu faço isso, é o meu sonho. Então, a PRF, às vezes, acaba com o sonho da pessoa que ela tem que montar o carro na originalidade, né? Mas não é, é complicado. Tá, beleza. E aí, Pedro, uma dica da semana? Dica da semana... Onde que vai ser essa dica? De onde que é essa dica da semana? Já mostra até a dica da dica da dica. Não, na Dutra. Aí, aproveitar, né? É, aproveitar o assunto de rodovias. Então, nas duas últimas semanas, eu passei no caminho trabalho-casa, passei por duas ocorrências do mesmo estilo, que foram engaventamentos. Então, a questão da colisão traseira. Então, acho que o Rodrigo estava junto. Nos dois casos, tinham três ou mais carros que um bateu um atrás do outro, assim, na Dutra, no horário de rush. E minha dica da semana, então, é sempre deixar uma distância segura para o veículo da frente. E essa distância, você não precisa ficar pensando muito a quantidade de carros ou a quantidade de metros. É sempre legal ter em mente se você acha que você está muito perto, quer dizer que você está muito perto. Então, dê uma freadinha e fica um pouco mais longe. É, a gente costumava falar, e são duas situações. A gente tem a situação da distância de segurança com o veículo em movimento. Então, a gente tem a regrinha dos três segundos, que é a famosa, desde que a gente começou, né? É, sim. Que é a regrinha dos três segundos. Por que três segundos? Porque, conforme a variação de velocidade, você tem a variação da distância segura. Então, três segundos é o que vale ali para sempre. Mas tem uma outra, que é quando o veículo está parado. Então, eu tinha, não sei se vale essa ainda, mas sempre que você tiver um trânsito congestionado, você precisa enxergar o pneu do carro da frente, o pneu de trás, estocando no solo. Porque, em gaveteamento, você toma uma na traseira, você não acerta na frente. Você não está muito próximo da ferida. E te dá raio para você sair também, se você precisar. E se você sair. Mas é exatamente isso, a fuga, né? Assim, para a rodovia, hoje, a gente fala aqui que a estrutura que nós temos na rodovia hoje, em alguns pontos já sanadas, mas outros a gente ainda tem pontos que são, quando nós falamos do trânsito de longa distância, com trânsito de curta distância, em determinados horários de pico, que a gente chama. Esses horários onde nós temos uma quantidade de veículos muito alta transitando. E a gente sabe, quando eu falei de cultura também, que o ser humano, ele não pode ver um espaço. Ele quer dominar aquele espaço. Ele quer ocupar. Então, você dá uma distância de segurança do veículo da frente, outro veículo vem e entra no meio. Aí você tem que frear, vem mais para trás. Aí o de trás, não está preparado, bate em você. Então, é assim, é sempre uma sequência. Uma ação leva a uma causa, muitas vezes, bem grave. E, às vezes, nos estudos que nós fazemos, a gente até consegue enxergar isso. Se você tivesse mantendo essa segurança, não teria acontecido esse... esse sinistro aqui no local, que é um incidente. E eu tinha separado também uma curiosidade da semana, mas eu confesso que eu não estudei. Eu sei do assunto, mas não estou lembrando, mas eu lembrei que eu tenho ajuda dos universitários aqui. Vamos ver se eu consigo uma ajuda. Porque qual que era a curiosidade? E foi até uma pergunta do meu filho. Ele falou, por que que aqui é BR-116? E aí tem um motivo para isso, a nomenclatura das rodovias, ela tem uma lógica. E aí eu vou pedir sua ajuda para falar de como é que funciona aqueles três dígitos das rodovias, porque eu não lembro agora. Eu estudei, mas eu esqueci. E o Vitão, de novo, levou minha cola. E aí vamos lá. Mas então, as BRs que começam com 1, ela corta o Brasil de norte a sul. Então a BR-116 começa com 1, ela vai do Rio Grande do Sul, vai até o final do país. Do Iapoque a Chuí, que o pessoal diz muito, né? É sempre cortando o território nacional na área norte a sul. E depois nós temos as outras, né? Começa com o número 2, ela também vem codificando as rodovias que interligam essas rodovias entre outras e outros pontos, né? Aí vem quando... As que começam com 4, é interessante, né? Porque as com 13 são pontos importantes do país. Por exemplo, a que começa com 3, ela liga São Paulo a Minas, né? 381, que é Fernão Dias. E assim vai interligando. A com 4 é interessante. São pontos turísticos ou pontos de interesse da União. Por exemplo, a 488 é a menor rodovia, era a menor rodovia do país, que é em volta do Santuário Nacional. Então é uma rodovia federal. Aí, alguns anos atrás, conseguiram que de 980 metros passasse a 5 quilômetros. Então ela dá em volta ao entorno da Basílica inteira. Caramba, a gente tinha uma rodovia federal de 980 metros. era da Dutra até a Passarela da Basílica. A Passarela da Basílica. E depois foi conseguido que, como é um ponto de interesse e entra pelos dois lados, aí virou toda aquela região, um entorno todinho, né? De 5 quilômetros, mais ou menos, é a rodovia federal. Então a curiosidade da semana é que a nomenclatura, a classificação das rodovias, ela não é aleatória, ela tem uma lógica. É a parte longitudinal, às vezes transversal e às vezes ponto de interesse. Legal. A 277 no Paraná, ela liga o Paraguai ao porto de Paranaguá. É o principal roto de escoamento do Paraguai para o nosso porto. E ela é transversal. É interesse. É interesse. Portos, aeroportos, então são todos pontos de interesse. Que legal. Legal. É isso aí. Gostaria de agradecer agora o Rodrigo pela sua participação aqui. Obrigado. Eu que agradeço aí o convite, né? Estar com vocês aqui há um momento também de... Quando o pessoal fala, né? De osso, é... O osso não quer dizer que a gente não faz nada, que a gente também está pensando, né? É, né? Então tá bom. Obrigado aí pela parceria, obrigado pela amizade, por ter nos visitado aqui. Ótimo. Nos brindado aí com a sua presença aqui no nosso podcast. Obrigado, Zazenzo. Valeu. Então, esse foi mais um episódio do Observaí, o vigésimo episódio do Observaí. Gostaria de agradecer a toda a nossa rede, aos mantenedores sociais do Observatório, a Braciclo, a Fávia, CNT, CSCNAT e ITL, a Go Plus, a Gringo, a iFood, Ipiranga, Mobilidade Estadão, Raizem, Uber, Velói e Vibra, aos mais de 450 observadores certificados, a todas as prefeituras, entidades e municípios da Aço Amarelo, as que aderiram ao Educa e a todas as instituições que mantêm cooperações técnicas aqui com o Observatório, inclusive a PRF. Valeu, pessoal, até a próxima. Valeu, pessoal, até a próxima. Valeu, galera, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma